Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklos e o Fubrocas. Boa noite. Boa noite, camaradas. Não há uma coisa, Kiko. Esta semana estás cá? Não, não clientes da Botafone. Ah, pois é, a Botafone está offline. Mais ou menos, eu sou cliente da Botafone. Só fiquei sem a rede de telemóvel. Pronto, já sabemos que foi o Riklos. A internet estava tudo bem. Desviares tudo para a tua casa. Sim. Além de nós os quatro, esta semana temos connosco o Sr. Orlando Furioso, que é consultor financeiro. Olá, Orlando. Eu não sou consultor financeiro. Eu disse que consultoria de piscala. Não, é que eu escrevi isso. É que agora não... Já me estão a perachar, meu. O Orlando é consultor... Eu não sou consultor, eu faço consultoria. Consultoria de piscala. Qual é que é a diferença? Eu não me quero vincular especificamente a uma profissão, porque eu privo pela minha privacidade, é só isso. Ok. Já dei-lhes algumas ideias no Telegram, o que fazia. Ok. Deste uma coisa bastante genérica que é para dar para muita coisa. Sim, sim, sim. Se precisarem de algum serviço do Orlando, consultoria financeira... Fiscal. Fiscal. Eu não vou dizer mais nada, pá. Não vou dizer mais nada. Estás em alto. Pá, se calhar a melhor coisa do que estar eu aqui a inventar é perguntar... Dos outros episódios, tudo o que a gente disser é conselhamento financeiro. Claro, claro. É pá, antes que eu me enterres mais... Orlando, diz-me o que é o Orlando e como é que chegaste às criptomoedas. Ok. Primeiramente, a escolha do nome Orlando é de um poema... Aliás, não é bem um poema, é de uma obra do Ariosto. O Orlando Furioso, no fundo, foi uma pessoa que ficou louca de amor. Porque na Idade Medieval o amor era percebido como a loucura. E falando com várias pessoas que têm criptomoedas, achei o nome apropriado porque acho que algumas pessoas do meio têm uma relação quase de amor louco, amor de Orlando Furioso, como está lá, acho que o nome apropriado, portanto, com o Orlando, tem uma paixão, descobre que a paixão não corresponde ou não corresponde da maneira que ele quer e fica louco e devasta boa parte da Europa. E quando eu falo com o pessoal de cripto parece que... Claro que isto não se preocupa da gente, mas... Estás-nos a chamar de Orlando Furioso, já não acho. No fundo, sim, é uma preocupação de ter a gente também de cripto. Porque para algum pessoal fica um bocado louco, paixão, presto-meio. Às vezes do ponto de se está a descartar a lógica e o sentido comum das coisas. Ok. Epá, de notar que eu não sabia que era pseudónimo. Pensei claramente que te chamavas de Orlando Furioso. Não sabia que te arranjaram um nico. Não, eu pensei que se chamasse Orlando Furioso fosse-se nico. Não é que está aqui um mal-man, um rícolas, um kiki e um furocas. Isto é também um nico furioso, pronto. Diz-me uma coisa, por curiosidade. Para ti, cripto é mais um mercado ou é mais uma religião? Ou seja, tu vês isto mais como um mercado ou mais como uma religião? Imagina, eu estou muito, às vezes, presente naquele canal que, não sei se posso dizer, o KriptoPT. Estás a contar, estás a contar. E eu às vezes a vejo pessoal, não vou dizer nomes, mas acho que há aqui pessoas que, pelo menos, vai haver pessoal que vão conseguir identificar que é meio religioso. Como, por exemplo, uma certa pessoa famosa que é Bitcoin Maxi. E que, no fundo, sempre que fala, sempre que fala, é um lugar de tudo o resto é merda, sou este ativo é que é bom, e este ativo resolve a fome, resolve a democracia, resolve... No fundo, é quase um martelo para todos os pregos. Sim, é o alegre. E, portanto, sim, não vou dizer que toda a gente, que seria estúpido, que toda a gente, no fundo, vê-se como uma religião. Mas boa parte, boa parte também exagera, mas vá, uma parte significante, vê isto como uma religião. Então, e tu, para ti, o que é que achas, neste caso específico da Bitcoin? Tu, o que é que achas que a Bitcoin resolve e o que é que achas que ela não resolve? Eu não acho que ela resolve... Imagina, eu não acho que ela resolve alguma coisa. Eu acho que ela poderia resolver. Mas ela, efetivamente, não resolve nada. Porque as pessoas, efetivamente, o grande mercado, o que é que as pessoas usam? São as corretoras. Ou seja, ainda há pouco tempo, sim, um comentário, a qual quer dizer que 98%, ou pelo menos, não gosto de citar números sem os dizer aqui presentes, mas uma boa parte do Bitcoin era detida por um número, unidades, era por uma unidade de carteiras. E supõe-se a ser um dos grandes corretoras. Kraken, Binance, Coinbase e afins. Então, se esta moeda, no fundo, foi criada a pensar uma espécie de cripto-anarquismo, em que a pessoa tem propriedade dos seus pertences, porquê é que depois isto escalou para um mundo onde, no fundo, reciclou o mercado financeiro tradicional? Mas isso achas que é uma... Ou seja, achas que isso é o ponto final do mercado, ou achas que é apenas uma dor de crescimento? Eu acho que, inevitavelmente, imagina, culminou nisto. Eu acho que grande parte das pessoas não tem cultura, não é influência incluída, nem tem... Imagina, mesmo o pessoal que eu conheço que é TI, não quer ter estatística, não quer ter preocupação, quer ter isto no corretor, não quer arriscar, não quer ter dor de cabeça. E não é pessoal que é... Sei lá, gay, ato, termo técnico, são pessoas mesmo formadas e que trabalham até aí. Não se quer enxatear. Ter no corretor está feito. Mas não achas que só o ponto de que existe a possibilidade de que se tu quiseres, é teu, e está na tua wallet, só tu tens acesso, só o facto de existir essa possibilidade já não é, por si só, uma grande diferença relativamente ao sistema Legacy, não é? Porque os euros não consigo, não é? Se tiver, pá, se tiver pouco, posso ir ao banco e levantar tudo, mas se tiver bastante é difícil, não é? E ter esse problema de uma forma... Autónoma, digamos. E autónoma. Eu percebo o paralelo, mas o paralelo não devia ser eu tenho a minha carteira em casa, com os meus euros, versus eu tenho uma carteira numa blockchain, é porque, imagina, estamos a comprar um serviço de custódia, que são os bancos, com... É que no fundo do dinheiro, também é possível de, imagina, 100 euros, eu tenho aqui uma nota de 20 euros na minha carteira, está em casa, não precisa do banco. As pessoas é que escolhem, entrem no banco, porque é mais... Mas está, é conveniente, está o mesmo que tu é conveniente. Sim, não, mas o teu patrão paga-te no banco, não te paga em numerário. Sim. Mas o meu patrão paga-te em numerário. Sim, bem, não limite de cotas. Então, de uma perspectiva um bocadinho mais macro, ou seja, de haver um asset com uma política monetária embebida no protocolo, nós achamos que isso é uma... Pelo menos em termos tecnológicos é interessante, ou seja, haver uma tecnologia que permite fazer um bocadinho o papel do banco central na criação do dinheiro, digamos assim. Não precisares de uma entidade que controla isso? Não achas que isso, pelo menos, essa parte é interessante também? Sim, se é interessante, é interessante. Agora, se é societariamente útil, aí já não sei. Mas é interessante, é efetivamente interessante. Imagina, imagina, eu conheço alguns países que abdicaram da sua política monetária, imagina, para 0 dólar. aqui imagina, temos o caso... Nós com o euro, por exemplo? Sim, o euro, o BCE, ou, pronto, o caso real, que é o El Salvador com o cripto. O grande problema é que quando tu abdicas da tua política monetária, tu efetivamente perdes soberania e, no fundo, estás sujeito ao mercado completamente. Certo, certo. Imagina, tu tens uma situação mais técnica, mas para empresas singulares, vá, onde tu tens uma margem comercial de 15% e o mercado é instável e deses no mês para baixo 20% e depois no próximo mês sobe 20%, pá, é muito complicado. Sim, mas se não achas que para o Salvador é melhor estar dependente de um algoritmo que é previsível nos próximos anos, mais do que da red, não é? Neste caso, dos dólares que sabe-se lá bem que eles vão fazer a manhã. Certo, mas imagina, nós estamos a comprar um meio que é, imagina, Bitcoin, que é do nada para, vá, daqui a um termo mais institucional que é por baleias contra um sistema que também é do nada por baleias e por interesses obrescuros ou por válas, os lobbies, que não vejo efetivamente qual é a diferença neste momento. Não, são baleias diferentes, aí eu concordo com o Kiko, só que eu acho que os interesses é normal que, imagina, quem tenha muita Bitcoin também tenha interesses, pá, porque é normal, são pessoas, pessoas a partir do pronto, isso eu concordo contigo que cada vez sempre um conjunto de interesses que nós não podemos garantir que são os melhores, pá, isso eu concordo, porque são pessoas que estão por trás, mas há aqui um ponto que eu acho que é importante também te referir, que é, agora, só, que é um bocadinho o que estava desabocado, que é o facto de nós podemos, de termos essa possibilidade, não é, ou de um país ter a possibilidade de optar por um PAP, por uma moeda, que realmente eu concordo contigo, pode ter quedas brutas contra as outras moedas, mas também tem subidas, e pá, além do mais, é que tu ao fazer as trocas internas nessa moeda, pá, as pessoas em El Salvador provavelmente para elas é irrelevante, estás a perceber? As que não tiverem a enviar remessas ou as que tiverem apenas a transicionar na sua economia, isso é um bocado irrelevante, não é? Porque, pá, obviamente que alguns produtos podem ter flutuações, mas não vão ser flutuações de 20% à partida. Então não vai ser relevante para as importações. Exato, exato, não, acaba por, repara, é relevante. Se você estiver dependente importações faz diferença. E El Salvador deve estar, El Salvador obviamente que está, por isso, obviamente que vai ter impacto, mas pronto, mas na vida cotidiana, se calhar de uma pessoa, pá, em termos de unidade de medida, até pode funcionar, eu diria, nesse ponto. Certo. Mas concordo contigo, obviamente vai ser um lógico. Só um ponto, na vida cotidiana, tu como português, tu consomes uma carregada de produtos importados, ou pelo menos os inputs, ou os fatores de produção desses produtos nacionais são importados. Certíssimo. Ok, portanto, há um grande impacto, eu diria. Não, eu concordo contigo, nesse aspecto há um grande impacto, certamente, porque eu acho que, obviamente, que ter uma moeda volátil, pá, impacta sempre, obviamente, muito mais nas importâncias, obviamente. Mas o meu ponto era mais como numorário, eu entendo, ou seja, como a capacidade de podermos, daquele poder ser usado como uma moeda, é mais nesse ponto. Certo. Imagina, caso quando tu vais com El Salvador, talvez possamos mesmo me falar de moeda. Agora, a primeira moeda é um ativo com o qual tu adquires bens ou serviços e, efetivamente, eu acho que Bitcoin, pelo menos Bitcoin, não foi Bitcoin agora, não atinge essa, sei lá, essa, o que é que efetivamente tu podes comprar com Bitcoin ou serviços? Tirem-te, por exemplo, sei lá, alguns sites made friends onde compro gift cards da Amazon e coisas assim. O que é que efetivamente... Se esta viagem quem venda por Bitcoin, podes comprar o que tu quiseres com Bitcoin. Exato. Exatamente. Mas efetivamente agora, o que é que eu posso comprar com Bitcoin? Olha, se for ao stand virtual e escreves Bitcoin, aparecem de lá carros. Se for ao... e mó virtual, os carros aparecem em casas também por Bitcoin, ou seja... Há de encontrar alguma coisa, parece que não é fácil gastá-la. Certo, eu comprei a entela em móvel, mas das 20 pessoas que perguntei, só uma é que aceitou. Pronto. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil. Exato. Nisso aí já estamos todos de acordo que não é fácil. Ok, estás a falar de Bitcoin como moeda. E se pensares no Bitcoin como meio de pagamento? Também. As vantagens que podes ter como meio de pagamento? Por exemplo, estamos já... O caso agora do GoFundMe que devolveu as transações todas ao... Bloqueou os fundos de uma campanha que estava a existir e eles optaram por usar Bitcoin para juntar o dinheiro porque o Bitcoin não é bloqueável da mesma forma. Achas que não tem pelo menos um nicho onde faz sentido? É de cada maneira. Imagina, se as corretoras não aceitarem transformar isso como por exemplo em dólares ou em euros está bloqueado. Mas como meio... Mas a situação é como meio de pagamento. Quer dizer, a moeda é um meio de pagamento. A não ser que estamos a falar de uma economia de escambo em que eu troco serviços por serviços ou bens por bens. Se estamos a falar de uma economia de escambo então é um bocado como aquele meme de existem 5 padrões. Eu vou criar mais um. Agora existem 20 padrões. E agora, no fundo, há quase uma economia de escambo. eu troco o teu padrão pelo meu padrão. Eu troco bitcoin por x e x depois tem que ser trocado por acero emporada. Quer dizer, o mercado fica um bocado perro. Porque no fundo voltas... É pá, certo. Mas neste caso lá dos caministas canadianos eles não podiam, não tinham forma de receber fundos porque foram bloqueados não foi bem pelo banco mas por alguma coisa parecida da economia tradicional. E mais que isso é que é muito mais fácil tu conseguires bloquear os fundos desta forma do que através de bitcoin. Porque repara, tu tens de conseguir ter o consenso lá está, voltamos a cena de criptomo mas a verdade tens de conseguir ter o consenso dessas corretoras todas no Canadá que são várias para não converterem fundos daquelas entidades. isso implica à identificação dos indivíduos é um processo é um processo muito mais complexo do que falar com uma empresa e dizer olha, este fundo está bloqueado isto é muito mais simples é falar com um gajo e já está o problema a se envolver. O outro tens de falar com 100 gajos diferentes é bastante mais complexo portanto só por aí vejo uma vantagem parece. Mas as corretoras é porque neste momento estão em vantagem para com os bancos. Imagina quando as corretoras começarem a ser tratadas com o que elas são que é bancos imagina a tua proposta ou a proposta de cripto ser sei lá uma vantagem ou se o meu tradicional morre. Porque se ela joga no mesmo jogo no mesmo campo que a banca tradicional qual é a mais-valia? Não achas que isso ok isso em último caso pode virar o Bicop que é ok eles neste caso eles iam receber o dinheiro em bitcoin não teriam sítio onde gastar o bitcoin mas têm bitcoin têm valor podem gastá-lo de forma muito mais perda como estavas a dizer há pouco mas têm valor e podem não gastar e efetivamente têm uma forma de receber um valor que de outra maneira não tinha. E isso é interessante. Não é só acrescentar que essas transações eles não podem ser impedidos de receber esse dinheiro de forma nenhuma por ninguém é essa a vantagem do bitcoin. Agora se eles têm dificuldade em trocá-lo ok fair enough mas é troca sim é que eu vou afinar para ela eu trabalho muito com Angola Angola para quem não sabe tem quanzas ninguém quer quanzas ninguém quer quanzas porque não compro eu compro muita coisa com quanzas muita coisa moeda instável volátil imaginem muitas prolifras em Angola não querem não querem não querem ter quanzas não querem não querem nada querem dólares efetivamente mas é uma coisa porque imaginem eu até posso receber uma moeda que é bitcoin etc está bem mas se eu não consigo transformar isto um em dollars ou um euros ou o que é que seja e eu efetivamente tenho que fazer encorrer-me imundo para andar a chorar olha por favor essa bitcoin esta moeda é muito dor de cabeça imagina há possibilidade ok é muito ok é possibilidade nisso nisso e minas expo é de bitcoin em Angola e depois já já não é já não é quanzas depois já é bitcoin certo mas o paralelo não é esse o paralelo é que eu para conseguir imagina diz que o dinheiro é o o equívoco universal eu com o dinheiro compro tudo e aquilo dá tudo é líquido é quase é quase a ideia de liquidez em si eu com bitcoin ou com economia de cripto eu volto uma economia de escama ou seja eu tenho que trocar eu tenho que trocar um bem para o outro para ter outro bem ou seja complica muito mais ok há esta vantagem mas o trade-off que estão a propor ou que está a ser que é hipótese no fundo tem dificuldade de crescentes que complica uma vida de quem quer agir comumente no mercado mas imagina em El Salvador esse problema já não se foi não é? com a teoria qualquer um vai aceitar bitcoin direito e tu já não precisas de fiar-te para nada está bem mas El Salvador é um nicho num país muito pequeno na área central mas pode ser o princípio e há 5 anos era impensável isto era impensável existir uma salvação e se calhar vai falhar e se calhar vai falhar e diz-me só uma coisa quer dizer não é para desviar a conversa mas é para tentar acrescentar aqui mais uma camada que é ok pronto em termos de meios de pagamentos eu acho que eu concordo contigo acho que todos nós vamos concordar contigo que bitcoin é uma coisa fácil de gastar hoje em dia se calhar até já houve momentos há 5 anos que foi mais fácil de gastar do que é hoje em muita coisa isso é que é verdade mas pronto como por exemplo uma reserva de valor tem que ter prova pelo menos que até hoje aquilo sobe para a direita portanto pelo menos contra o dólar é uma boa reserva de valor mas mais que isso tu por exemplo não vejo DeFi e outros protocolos que acrescentam um tipo crédito que acrescentam outras funcionalidades o ecossistema de cripto tu não vês isso como vantajoso tu não vês vantagens em usar esses protocolos e eu considero as fichas caras tudo isso e há pelo menos às vezes centralização eu entendo isso tudo como fiscalista eu vejo muito eu vejo muito espaço para poder ficar agressivo em DeFi mas sei como fiscalista agora como pessoa que com sociedade normal eu vejo muito pouco porque imagina DeFi tem uma fase ainda muito pintura e um bocado agressiva tipo eu vejo este último mês este gender foi um descalabro para DeFi como por exemplo com Wonderland para quem está atento ou para outros casos assim mais engraçados onde há rugs agressivos porque imagina eu tive esta discussão há pouco tempo no CryptoPT que é ok isto são sistemas DeFi há uns que estão muito bons tipo o DA e afins ok top o DYDX top ok eu como consumidor só para entrar neste meio tenho uma dor de cabeça incrível mas já não tenho mesmo que fosse daí para não voltar não voltar a confiar ou investigar qual é o protocolo que melhor está bem feito ou combativo chatice ou o que quer que seja sim mas confiar em alguém para dizer o que é que está em condição certo mas nos bancos nos bancos eu posso eu tenho posso ir de tribunal posso e não ter com o regulador posso tenho um fundo de garantia com criptor perco o dinheiro eu vou quem? em ninguém pois ok então em termos de seguro imagina imagina mas há seguros descentralizados já imagina eu não te vou dizer que é para tudo obviamente não mas há protocolos que estão protegidos por seguros pronto ou seja é o que eu estou a dizer eu acho que de fato tem muitos problemas ainda mas eu estou a falar nisso quase como um ponto filosófico ou seja o fato de eu conseguir aceder a um crédito mesmo que seja um flash loan mas que é possível eu fazer de uma forma que é feita através de um protocolo eu não estou a ir a nenhuma entidade eu estou a comunicar com o protocolo estou a pedir dinheiro emprestado porque vou pagar no mesmo bloco isto é doente isto é doente esta tecnologia é absolutamente incrível e estamos no princípio estamos no princípio eu concordo que pronto os bancos se apanharam-se um pouco estão com muitas vezes linguagens legres e têm quase um legapólio e portanto deixam-se estar não têm interesse não têm iniciativa económica e evoluírem tecnologicamente concordo e tens de confiar em pessoas sim tal como temos sempre de confiar não é aquele ditado quem guarda o guardião mas olha que eu posso verificar os contratos podem ter bugs concordo mas eu posso verificá-los eu posso elê-los é uma coisa que eu não posso fazer infraestrutura bancária eu não posso ao dictar facilmente o código do banco nem os serviços que eles prestam mas facilmente auditam um protocolo de cripto obviamente que eu concordo contigo tenho que ter conhecimentos técnicos para tal subscrevo que não é fácil mas é possível auditaste o Underland? eu não mas meti lá dinheiro eu não estou a dizer que eu faço as coisas bem feitas eu meto dinheiro em coisas que não são auditadas mas percebes o trabalhão que não foi mas é uma ótima pergunta é uma ótima pergunta imaginei imaginei aqui um doxo especial para vocês eu sou de directo meu ok eu não vou estar a ver o contrato imagina estou acentuando português apesar de ser direito eu não vou outro doxo já agora eu não vou estar a ver cada contrato o um custado porque eles assinam com sei lá quem tenho mais do que fazer tenho mais do que fazer uma coisa que o pessoal criptou que até aí não vai estar a ver protocolo a protocolo se isto bate bem se isto não está bem feito quem é que tem a dizer mesmo que isto ninguém faz isto desculpa tem que haver uma cadeia de confiança claro e a questão de ok tu estava a falar do protocolo que deu barraca mas claramente o protocolo ainda está a ver não é recente não sei quanto tempo é que ele tem mas claramente tem menos de 4 anos muito menos nem um ano tem ainda exatamente imagina que o protocolo tinha 5, 6 anos e nunca tinha dado barraca o nível de confiança vai aumentar mesmo que tu não vais aditar o código ou seja quanto mais tempo passa que um contrato não tenha problemas menos expectável é que ele venha a ter a partir da mais já eles vão estar a olhar já olharam para o código e não encontraram nada principalmente já passou ali tanto dinheiro e nunca está bem está bem então eu enfim estou-me aqui a dizer aos meus assessores dizer que faço a correção que os meus assessores estão a dizer que o Wanderlei não foi aqueado só passou a correção passou a correção e que uma assessora já está comigo pronto essa correção dou uma problema qualquer efetivamente ok não sou letrada em TI mas pelo que eu vi dentro das minhas dentro das minhas capacidades houve um problema efetivamente foram roubados fundos foram roubados pelo um dos membros uma espécie de espirito ou best uma espécie de espirito exatamente ótima explicação foi tipo isso desculpa é que não foi a pergunta desculpa eu também me esqueço eu estava falando na questão de quanto mais velho é um contrato um código mais confiável ele se torna ah concordo 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 mas lá está a questão é este mercado é muito arriscado e o perfil de risco mesmo que tu me digas os protocolos existem há 5 anos 7 anos 10 anos mas é num mercado nicho onde acontece muita merda existe muita barraca com muito estresse o pessoal não vai para o twitter fazer postar memes e gozar claro mas confia mas confia percebes a questão é este meio não é consumer friendly mas isto não é bom não achas que isto é tipo bueda bom ainda bem que não é uma oportunidade brutal ainda para quem para quem se interessa para quem corre o risco para quem se dá o trabalho de perceber é muito justo para citar um conhecido meu deixa-me fazer-te uma pergunta desculpa que tem a ver com isto desculpa tenho-te compido tu preferias comprar tu preferias comprar bitcoin a 10 mil ou a 1 dólar claro que é a 1 dólar mas eu sou especulada também epá mas repara mas é que mas sem saber que ela já teve a 10 mil atenção esse é que é o ponto é que repara quando a bitcoin teve a 1 dólar ninguém queria comprar a bitcoin e eu percebo porquê eu se calhar também estava muito mais renito de comprar a bitcoin a 1 dólar epá era uma jogada de mestre mas porra ninguém tem aquilo ninguém sabe o que é aquilo é muito mais arriscado é a mesma coisa não há diferença não é a mesma coisa deixa-me só dizer o que é que eu acho é uma frase só e depois tu podes podes dizer que eu estou errado à vontade se calhar até tu mas eu acho que é a mesma coisa porque bitcoin sou adotada porque o preço cresce porque se o preço não crescesse ali claramente não era adotada é só isso é só isso eu percebo a posição agora eu passo um estacimento forte entre ok eu estou aqui para o grito no meio vejo que isto aqui é o futuro eu acho que isto é a nova web é a web semântica é descentralizado não é é muito mais igualitário com eu estou aqui para fazer dinheiro ok eu aqui faço dinheiro é porque fazes bitcoin ou fazes dólar ou fazes etérico o que é que tu fazes as pessoas no fundo e claro isto é completamente metótico o salto também para fazer dólares ou euros imagina mais valia eu fiz 10 mil património imagina não sei sinceramente estou completamente na verdade entraste a primeira pergunta que eu te fiz é como é que chegaste ao cripto ainda não respondeste mas estamos lá eu respondo agora eu respondo agora ok força eu o meu primeiro encontro com o cripto foi em 2012 eu estava num fórum que era o imageboard que era o crowdchan o 4chan o 8chan coisa assim eu estava no crowdchan que era um fórum o imageboard alemão e o pessoal do Vatch que ainda é o maior imageboard russo foi lá apostar que bitcoin tinha passado os 80 dólares e depois chegou até aos 400 ou até aos 1000 depois falou até aos 200 e foi que eu conheci cripto foi só isso não não havia aquilo a sério achava aquilo mesmo era dinheiro da Silk Road o pessoal comprava drogas e por muito ventila coisa assim e depois já disseste que entraste em cripto aliás que reconheces cripto como uma forma de fazer valores deduz-se que faças algum investimento no último investimento e aqui para gozar com uma certa pessoa que a conhecia nos grupos de Discord foi a shortarada 20 vezes eu gosto desse ok fica a pessoa a saber que eu fiz 1000 euros não foi muito dinheiro mas é mesmo som tão bem portar as screenshots de dado a descer ai mas pronto foi isso vai ter que ter mesmo por causa de shortar eu acho que shortar tem um problema é que tem um cap tem um cap máximo quanto é que podes ganhar isso incomoda eu gosto de coisas que podem ser infinitas o short tem um problema é que se chegar a 0 não ganhas nada sim posso ler eu tenho uma equidade tipo de sorte mas não se a moeda eventualmente chegar a 0 e perder o interesse o interesse todo não ganhas não consegues puxar a short ah não imagina mas nunca chega a 0 para o pessoal sim a data estava para ir aos 8 de 30 foi naquela altura em que naquele stress do Sunday Swap em que tinhas transações a terminar 3 meses eu estava no Discord acompanhei tem tudo no Discord ao Sunday Swap foi muito engraçado então quando eu ia estar da barraca short imagina eu aqui não estou a sugerir que me faça isto acho que é uma coisa é muito arriscado mas nestes projetos que são muito sociais e muito públicos e democráticos vocês foram tipo aos Discord e seguirem as coisas tentando com atenção vocês podem fazer algumas jogadas só isso porque imagina este meme é muito emocional Bitcoin segue basicamente certos índices aliás Bitcoin segue literalmente o S&P 500 quer dizer não sei não sei mais o que dizer que isto mas o mercado todo de cripto segue mercado da bolsa mas nesse aspecto o Bitcoin é mais difícil que teres um único sítio para te basear na emoção acho eu nos versões dos projetos que torna-se mais fácil sim é um meme menos é velátil mas é menos velátil que uma parte das moedas mais comunidades mais pequenas mais pequenas menos velátil por causa dos altcoins sim não é preciso mas pronto é um meme e o que está a salientar é um meme que segue um bocado da bolsa portanto se o mercado da bolsa cai o Bitcoin cai portanto se o Bitcoin cai o resto cai tudo exato então é um bocado a pergunta que eu faço é porque não investi na bolsa porque os gains não são tão sick mas podes fazer leverage é pá usar dinheiro que não é meu eu não gosto disso quer dizer eu gosto disso quando a bolsa cai é porque normalmente também se passa algo a nível social que também influencia os mercados mas eu dizia outra coisa também não é impermeável é isto são pessoas com a decisão é mal para fazer leve e alturas de correlação em que o mercado e o Bitcoin estão correlacionados obviamente que é momentaneamente tem sido pelo menos historicamente momentaneamente mas também acontece mas sim mas eu concordo que eu digo uma parte do tempo sempre estão correlacionados mas eu diria mais uma coisa em relação a cripto antes de mais como disseste há pouco é um mercado bastante verde tem muita coisa para ser inventário para crescer e tu em cripto podes participar activamente para que a tua aposta banha ter algum mais valor acrescentar valor à tua aposta enquanto no mercado tradicional a única coisa que tu fazes é olhar para o gráfico não fazes mais nada não é porque tu investires na Pfizer e depois ir tomar a vacina da Pfizer e a Pfizer vai valer mais existe uma correlação enquanto em cripto tu podes investir numa moeda e depois trabalhar ativamente para que o protocolo evolua e tenha mais adação certo está bem concordo está bem mas no entanto imagina isso é a mesma coisa que tu tens de trabalhar numa empresa para que ela suba de marca não é bem a mesma coisa não é bem a mesma coisa porque uma empresa tens de ter contratado estas coisas não tens a partir de sei lá vais para o Médio escrever ou vais sei lá vais mesmo tentar fazer coisas no código whatever não sei whatever que seja mas não pode tentar influenciar a cotação das credentes claro claro é só verdade mas no mercado em crescimento é mais fácil é só é um mercado mais imaturo logo vai haver muito mais especulação claro claramente sim e muito mais arriscado mais pequeno e não se esqueça malta coma um bargueraquinho a refeição dos reis estás investindo em bargueraquinho caralho claro ou então estás short e ver sol exato Orlando e passando um pouquinho mais à frente o que é que tu achas de CBDCs? parece que as criptomoedas pelo menos deram para que os bancos centrais quisessem fazer alguma coisa diferente o que Deus do Eurlis e tal coisa assim sim sim essas coisas estranhas isso não estava na mesa antes de que ele trouxe quer ser porque isso foi um sonho isso sempre foi um sonho dos países que era controlável completamente a gente pode dizer que o euro já é digital a parte do euro está no banco sim mas a sociedade é de fazer com o controle absoluto imagina eu acho que não tem assim grande o grande interesse com os CBDCs foi relações de branquimento de capitais e afins quer dizer porque tu tens uma grande parte dos bancos o que prometem é isto não é de onde? foi de Angola? não queremos branquimento de cripto? não obrigado não obrigado é branquimento de capitais é amiel os bancos que têm grandes partamentos de compliance e direito é por causa destas razões de branquimento de capitais que criptam obviamente não tem essa preocupação por enquanto mas só põe diretamente porque sei lá eu tenho conhecidos que imaginem que há dinheiros dos coletores e dizem olha vou pôr aqui num banco o banco diz não pões não quero e não é 5 mil euros não são 2 mil não são 5 anos anos quantias mas não querem às vezes é um ativo tóxico cria muitas preocupações por acaso é isso é que é a empresa como a nossa questão para lidar com os bancos não é fácil não é fácil mas é um caminho que se tem de percorrer isso é uma questão engraçada porque talvez imagina vocês dizem isso mas imaginem que agora o banco portugal dizia olhem estão-me a chamar porque é que vocês dão explicações as coisas já ficam com um bocado de medo porque imaginem não percebi não percebi o que é que tu disseste imagina o banco portugal chama-vos um redor de qualquer explica para dizerem olha no segmento AML nós queremos saber onde é que vocês quem que são os vossos clientes certo e nós dizemos NIF número e coisa assim tudo certo exatamente percebem neste momento as corretoras europeias já têm de estar todas reguladas já estão todas reguladas já têm de ter essas não é um banco mas como estávamos a dizer há pouco já são quase um banco se é para passar para mim isso é um banco é um banco é um banco criptomoedas mais banco que as corretoras são as as empresas que cunham stables que é quase um banco central descentralizado para quem não sabe no século XIX houve uma crise de bancos que tinham uma própria moeda tinha uma moeda não era própria os bancos colhavam moeda própria e parece que estamos a voltar a isso se não é mal não é mal ser bom é mais acho que é menos economicamente só isso eu concordo que é menos exercício mas menos exercício até pode ser bom não achas que que essas estavas a falar claramente da TEDR e que os Vê o SDC da vida não achas que eles só existem porque os bancos centrais não não providenciaram nada que pudesse pudesse fazer o trabalho das stablecoins ou seja trabalho das stablecoins é pá é basicamente consegues transferir uma uma stablecoin num dólar da mesma forma que transferes o bitcoin estamos a falar instantânea e transfronteiriça basicamente é isso sim por exemplo para aquele caso para o caso estávamos a falar há pouco dos camionistas canadianos eles podiam ter aceito o stablecoin e se calhar até para eles fazerem mais sentido isso só acontece porque se calhar os bancos centrais precisaram de um incentivo para se mexerem agora fala-se as tais CBDCs que ninguém sabe muito bem o que é que vai ser concordo os bancos centrais são caras olha se os governos quando tem para ter sobre a soberania sobre as medidas que cunham são caras mais autoritárias da maneira como escolhem que cidadãos dão dinheiro sobre stables sim ok bitcoin não tinha as minhas ideias mas se falhar o STC sim ser bem mais proveitoso para essas pessoas mas depois no fundo estão a fugir de bancos para bancos porque imagina essas empresas acho que a circle não é no fundo tem que ter um património um património bom para conseguir fazer valer o valor do meu STC ao dólar e nós temos um caso por exemplo da Erra Grande que foi com o Tether que alegadamente tem muitas obrigações para a empresa que está insolvente ou seja se capital é insolvente há para o lixo ou seja eles podem alegar porque eles não são transparentes e aliás a terceira coisa é transparente porque é que cortaram na bolsa e então tem os relatórios ter o banco público pode consultar o Tether com uma pública chapéu não é bem assim mas sim é mais pública que a Tether tudo bem não tem a circle não está cortada em bolsa não está ou é não está não não deixa-me ver a circle não tem o balanço público mesmo que aquilo perca ou pegue tipo eu não sei se o pegue algum dia vai existir pelas coisas que eles têm tipo em bolsa acho que existe na circle o que tens é enfim tens umas attestations em condições em que basicamente eles dizem que têm praticamente tudo em reservas eles já tiveram investimentos em papel comercial como a Tether teve mas neste momento estão a tentar de ter uma licença de banco depositário nos Estados Unidos para e para isso vão ter que ter reservas a 100% basicamente e estão estão a tirar tiraram os investimentos todos de papel comercial mas imagina eu lembro de ver recentemente o balanço da circle dizes que os bastos não são públicos é uma attestation não é o balanço tens uma firma de auditoria que diz que viu aqueles assets nas contas deles os balanço não são públicos não são barricados mas tudo bem estamos a falar da mesma coisa tens isso da circle como tens da Tether é uma attestation é alguém que te diz não são eles que reportam à SEC ou quer que seja estás a perceber? não é um balanço público sim 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 não é um balanço detalhado certo efetivamente estava errado não são públicos erro meu mas o o balanço eu arranjo é o que eu estou a dizer eles estão a tentar ter uma licença de banco depositário para poderem ter isso a 100% para poderem fazer ser equiparados a um banco e estão com dificuldades nos Estados Unidos em ter essa licença mesmo assim mesmo com altas altas mas eles não conseguem ser não sei peraí peraí eu não sei quem mandar isto eu tinha que ir os balanços os balanços do circle como por exemplo 2009 e 2020 não sei quem mandar isto mande para o momento pode ser tem eu encaminho para a próxima tens aqui no chat também no chat no stream tem os balanços tem os balanços educações de operações mas porquê não estamos a falar disto então nos posso saber vocês ok já vou tentar lembrar qual é que vai dar o caminho já vou lembrar os bancos os bancos centrais cunhadores de moeda como a circle não isso o caminho é é claramente para cada vez mais empresas de criptomoedas terem licenças bancárias exato acho que é o caminho que vai acontecer a questão é devem pelo menos há sentido haver empresas que cunham moeda porque não elas não cunham moeda pois não é bem que cunham moeda isto aqui é simplesmente é o que nós temos na Europa que é a legislação de moeda eletrónica tem um equivalente à moeda fiduciária tradicional é mais ou menos o mesmo que dizeres que o banco cunha moeda eles supostamente têm que ter um depósito e o salto que eles te mostram é o não é a mesma coisa eu crio equivalente eu crio equivalente ao euro imagina eu crio eu tenho dois euros e eu crio uma orlando coin eu cunho a moeda estás a cunhar uma orlando coin mas depois tens que promover que ela está é que dá alguma coisa ou não exato eu tenho um património é um ativo virtual não é uma moeda lá está é é uma moeda é moeda eletrónica é diferente a definição é diferente mas bitcoin não é lastreada em euros nem em dólares exato está bem mas e depois tem um fumo o que diz sim mas é completamente diferente não tem nada a ver uma coisa com a outra tipo tu estás a utilizar uma moeda que é criada de forma central conhecida com uma licença ou não mas por uma empresa ou uma entidade conhecida e que assim é que consegue ser lastreada a uma moeda fiduciária está bem mas efetivamente imagina a Circle pode criar mais o STCs ao menos no fundo eles compram melhor que a moeda mesmo que a moeda seja com o seu contrato social pois é isso aqui estamos a falar de uma empresa central que controla a emissão de uma moeda e pode claramente a qualquer momento deixar de cumprir com o contrato social e fazer besteira certo o meu ponto é que acho que preciso ficar claro é que eles escolham moeda porque eles criam moeda sendo que ok para mim é relevante se a moeda não tem base tem como base ouro ou dólares ou o que seja efetivamente criam um ativo digital ou um ativo eu não preciso sinceramente mas no fundo sim aqui é um ativo digital barra moeda eletrónica é a mesma coisa que tu teres um saldo o teu saldo de sei lá sim o teu saldo de telemóvel é uma representação de euros que a Vodafone diz que tu tens pagaste a eles e a usar em alguns países como forma de pagamento ok certo não é certo não é nada mais do que eu acho que o coro lá não concorda acha que as empresas não deviam poder fazer isso e é a válida de tudo o que eu estou a dizer é que faz-me confusão as pessoas vinham dos bancos mas pode-te dizer um sistema que é completamente equivalente aos bancos que é mais mas porquê também é porque estão completamente habituadas ao sistema bancário tradicional e vão à procura de algo que reconhecem até eu vou aqui vou fazer um paralelo vou fazer um paralelo o BCP está no PC20 é transparente pode haver os balanços certo ok qual é a diferença entre o BCP e com por exemplo o cripto é uma testa é que o BCP tem uma licença bancária não não é uma entidade regulada sim não vamos comparar uma stable com o cripto porque uma stable não é cripto é só um identificador numérico para tu teres uma unidade de valor que nunca muda imagina por acaso de dólares mas podíamos chamar tipo unidade monetária ou whatever o que é o ponto em que cripto é haver uma coisa que tem sempre a mesma unidade monetária e as stable já existem porque os bancos centrais ainda não providenciaram uma alternativa eu acho que se o BCP no fundo é como se tivesse enviado uma stable enviar euros uma representação digital são os stable da CITS mas aqui na questão da Orland para mim não é um bom exemplo porque é sempre descontado da conta do cliente no banco e é acreditado no outro dizeram agora que os tables eram cripto mas espera aí como assim não é cripto em que sentido é cripto não é cripto no sentido que é descentralizado e em alguns círculos tem que ser descentralizado para ser cripto então como é que outras maneiras são descentralizadas? há poucas mas o ponto que é é que uma stable não tem nada a ver com bitcoin mas tem uso aliás tem utilidade tem utilidade isso é outro ponto e só existe porque tem utilidade e aí voltamos a concordar com aquilo que não tem se calhar stable só existe porque não há grande aberto no mercado essa é só a minha crítica é que se falamos ok isto não é cripto porque não é descentralizado então por visto que grande parte do mercado não é cripto pois não mas aí concordamos eu também concordo estamos todos de acordo menos brocas talvez pá não não é está de acordo ou desacordo acho que há há uma nuance acho que as coisas não é preto e branco sim 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 ok bitcoin não é cripto bitcoin claramente é cripto quer dizer ainda aí podemos entrar noutro aspeto que é só cripto só é cripto se esconder o saldo ok mas efetivamente é descentralizada é claro bitcoin é descentralizada claro dentro do que é possível fazer e do que existe é o mais descentralizado possível exato até agora claramente que sim agora podia ser melhor mesmo que as carteiras detêm 98% do capital cripto certo mas isso não é isso não significa que esteja centralizado isso não é exato isso é descentralização exato ok 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 e o 2% certo 2% detém 99% do dinheiro isto é descentralizado é descentralizado no ponto em que qualquer pessoa pode criar a maioria dessas wallets são infectogens não e a partir em teoria as pessoas podem ir lá e cada um levanta o seu passo o wallet certo o dinheiro está após as corretoras sim uma parte está de certeza não é tanto mas não é assim tanto eu acho que esse valor está errado não sei mas repara o facto repara mas deixa o que diz é 90 e tal do que está em circulação não é em wallets que mexeram em menos de x anos mas as moedas corretoras pertencem a alguém as pessoas escolheram tê-las lá mas tu não sabes quanto tempo não sabes qual é a quantidade essa quantidade varia também não é sempre igual eu contei uma conta num banco e aquele dinheiro particularmente temos direito pertence-me mas se não disser não te has dado dinheiro não tiras isso acontece também isso acontece também isso acontece certo isso acontece com o cripto o mercado está em baixo eu tenho assim uns amigos que me dizem a Binance convenientemente me diz que sempre aromente estão a tirar alguns problemas ok isso acontece porque eu quero tirar a dinheiro da Binance portanto a Binance é um secret acima de todas não usam a Binance por favor mas a Binance não é Bitcoin estás a perceber o facto de pessoas que querem ter lá o dinheiro o que é que isso tem a ver com Bitcoin isso é uma escolha mas a Binance pode fechar amanhã a Binance pode fechar amanhã pode ficar com os Bitcoins todos mas o Bitcoin continua a ser descentralizado claro já aconteceu com o Antibox eu continuo a conseguir transferir Bitcoin de mim para o Riclus e ninguém me pode impedir certo está aqui uma conclusão entre pode ser descentralizado e é descentralizado Bitcoin tem um instrumento tem um mecanismo ok de descentralização que permite agora o Bitcoin certo Bitcoin efetivamente não é descentralizado se a grande parte são um número muito pequeno de carteiras que tem a grande maioria isto não é descentralização podemos adicionar e vermos o que é descentralização mas isto não é certeza não mas isso é normal Orland não é suposto repara não é suposto um ativo que está a ser formado que tem 10 anos ou 12 ou whatever que seja que o Bitcoin tem poucos anos as moedas estejam descentralizadas por um número muito grande de participantes como é que o Bitcoin começou? começou com pouca gente a melhorar a Bitcoin e quando é quanto mais quando é que mais Bitcoin era oferecido aos milhares era no princípio da rede quando eram poucos a melhorar a Bitcoin portanto é normal é normal que uma grande parte das moedas ainda estejam concentradas mas ao longo do tempo se tu também fizes uma análise que eu fiz deu-me o trabalho de fazer que é olhar para a descentralização do número de Bitcoins isto foi em 2020 estamos em 2000 agora em 22 obviamente que estes últimos dois anos eu não posso falar tão corretamente mas até 2020 as moedas estavam efetivamente a descentralizar-se ou seja a sair de carteiras tinham muita para carteiras tinham menos pronto isto é um facto não é não sou o que gosta ou o que desgosta é um facto é o que aconteceu que era normal isto é um é um seguimento lógico estás a ver era muito difícil a Bitcoin aparecer e as moedas estarem descentralizadas porque não foi assim que os incentivos foram criados basicamente certo mas mais uma vez estás a falar da centralização das moedas estão em poucas carteiras mas o protocolo é descentralizado mas imagina aqui talmente um pet pifo com cripto é um bocado irrelevante se isto é um protocolo ou haver a possibilidade de fazerem X Y Z quando isto não é feito ou não é conveniente ou a cultura não faz isso imagina Bitcoin até podia sei lá mas a grande diferença é que tu podes fazer ok a maior parte da gente não faz mas tu se tiveres isso é irrelevante imagina não crescia claramente todos nós fazemos um part time trabalhamos ficamos o governo vai votamos informados mas a questão aqui entra a parte muito ideológica aqui entra o Orlando Furioso ninguém faz isso é irrelevante haver opção os instrumentos aqui abro um outro dox eu sou consequencialista ou seja é um utilitarismo prático a mim interessa-me consequências ideologia fica nos livros possibilidade bonito escuta-se na academia agora o que é consequências efetivamente Bitcoin a consequência disto foi a centralização por uma economia de escala pode-se fazer a descentralização pode há um protocolo que faz isso faz é feito não 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 é feito pela maioria mas é feito por muita gente e para muita gente Bitcoin foi tudo isso e foi uma ferramenta de libertação foi uma ferramenta de emancipação foi uma forma de mover fundos num país que de outra forma não tinham conseguido foi foi mil e uma coisas não é para toda a gente mas é para aqueles que a procuram mas quando é necessário quando é necessário existe a ferramenta acima de tudo é uma ferramenta cada um faz dela aquilo que quiser e há mais não vamos obrigar ninguém não é? porque isso é que era uma estupidez isso é como eu compreendo isso imagina há pessoas imagina eu tenho um amigo russo eu vive em Badiavastok eu estou a ver que a russa vai dar merda e com a russa vai é um pequeno cancro eu sei que imagina já até há algumas vezes tentei-lhe dar dinheiro tentei às vezes passa dificuldades ele é um propriamente rico ele é polícia na Rússia isso é uma merda então eu vi e já agora Portugal está blacklisted está entalado no seu bancário russo eu quis lhe enviar coisas portuguesas aqueles reposados aqueles 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 reposados portuguesas de batos e mel e não consegui disse-me logo isso vai ser vai para uma alfândega e vai voltar para trás e eu sei que se eu lhe quiser ganhar dinheiro eu vou ter que talvez eu penso mas depois como é que ele troca isso vamos falar uma coisa não trocas cá eles não precisam tem esses circuitos se calhar nunca o bitcoin certo mas só um pequeno ponto só um pequeno último ponto eu te peço desculpa mas é rápido eu tenho que estudar a história do direito fiscal brasileiro e o que me fez estudar o Brasil no século 15 e 16 onde havia uma grande economia de escampo o que é o escampo? é tu trocares imagina pau-brasil por açúcar ou açúcar por lenço de papel percebem? é uma economia de bens de mercadorias e parece-me que o mundo de criptomoedas é no fundo a proposta de voltar outra vez a um mercado do escampo e eu não sei se se eu lhe dando bitcoin ou ethereum ou lá o que seja ou staples se eu no fundo ele no fundo pá ele tem aquilo ok mas pois como é que ele liquida aquilo para rubles? já acabou obrigado não mas lá está eu percebo isso que tu estás a dizer e concordo acho que até certo ponto é um bocado voltar mas é voltar mas fazer tudo de uma forma diferente e acho que tu te esqueces de um pequeno problema é tipo o que tu estás a dizer é um problema enquanto tens que trocar o bitcoin por fiat seja outra merda qualquer mas isto há de chegar a um ponto em que tu não trocas a cripto por nada tu vais encontrar alguém que vai te vender um serviço ou o bem que tu procuras diretamente por cripto que é aquilo que devagar vai acontecer por exemplo em El Salvador nesse momento este problema que tu estás a pôr que eu compreendo e é verdade agora pá simplesmente evapora-se e deixa de se pôr porque de repente não tens de trocar por nada tu trocas diretamente por aquilo que tu queres e deixas de fazer uma previsão também não não uma previsão rápida que é eu acho que isso é um problema mas é um problema que vai desaparecer rapidamente porque eventualmente se calhar não és tu a escolher tu podes ter uma lista de ativos que tu não te importas de consumir ok mas vai ser um algoritmo vai ser um protocolo que vai fazer isso por ti tu não te vais chantear tu nem vais saber qual é que ativo é que se calhar tu vão ser consumidos vais saber que há uma lista deles que tu não te importas sejam consumidos que são para isso mas pronto não sabes qual é que está a ser consumido isso é uma coisa que faz por ti não és tu que decires-te e parece-me que é um bocado isso que pá vai haver a tendência de acontecer no futuro eventualmente poderá haver uma solução é uma forma que na Amazon tu podes estar a comprar num vendor que é americano e a conversão estás a pagar em euros e a conversão é feita diretamente exato porque tu pagas uma taxa e não pensas nisso sim isso é uma coisa que morou bastante tempo a ser implementada não foi quando a Amazon nasceu que conseguias fazer logo isso num empurrãozinho também foi como os MBLAs e outros precisavam não empurrar eu não gosto de Bitcoin isto aqui é agora é com profissional eu já recebi eu já recebi clientes às vezes eles pagam de crédito ou moedas e quando os livros razões ou razão é público o meu cliente sabe dois pontos quando eu faço provavelmente podem dizer ah não meu vai meter a mask e cair várias carteiras ou que é estúpido não vou estar a querer uma carteira para cada cliente é pouco prático não faz sentido o meu cliente sabe quando é que eu faço ok e segundo os meus clientes se calhar é uma minha última pergunta o que é que tu achas das moedas privadas de cripto ou moedas privadas tu achas um bocado nemo tal como o teu porque imagino se tu controlares os leis de entrada e de saída tu sabes quem é que a pessoa quem é que as pessoas são sim ah não no teu caso no teu caso tu só não queres que os teus clientes saibam quantas moedas é que tu tens e queres as vezes eu fiz elas sem que estás preocupado com isso evidentemente que o banco a partir do momento que tu queres transformar para euros vai saber mas isso aí é o que ele já sabe neste momento se os teus clientes te pagarem moedas privadas com clientes imagina não é pior agora porque se tu és um amigo podes ter acesso a informação que outros não têm ao menos uma moeda muito especial imagina agora estamos a falar uma moeda que é única no mercado não é sei lá ADA não é Ethereum não é Bitcoin não é outras moedas que são públicas ou transparentes e o que eu vou ter eu já recomendo a questão mas o que eu vou estar atrás eu como empresário ou profissional ou algo que seja eu perco muita privacidade como gente do mercado a minha carteira é pública e eu não e às vezes muito pessoal que está no mercado não quer isso e a única maneira que tem para evitar isso é vai para uma corretora ou seja obrigatoriamente é empurrado para uma corretora porque é privacidade vamos dizer tem um controle vegano se usar Lightning não precisa não é aí o problema aí o problema é usar Bitcoin nativo eu estou a perceber o que tu dizes não é tu recebes um pagamento de um cliente ou de um fornecedor e eles potencialmente podem o segredo é alma de negócio não é como se costuma dizer e podem obter informação certo a partir das transferências e do teu saldo da conta e agora eu percebo o que estás a dizer e isso é um problema específico principalmente do Bitcoin de qualquer moeda neste momento além de não tenha mecanismos privados se uma empresa usar Lightning e não Bitcoin diretamente já não tem tanto esse problema está bem mas isso é uma solução para Bitcoin e para Ethereum ou para outras mulheres que existem sim é por isso que a privacidade é importante e por isso é privacidade e por isso é que um dia a partir de hoje só vai aceitar a Bitcoin só vai aceitar a moneda só vai aceitar a moneda a resolução que eu rejei foi epá eu tenho-me contando com o Coin tenho aqui o meu endereço mas imagina lá está fui para um banco fui para uma corte é triste agora a questão da moneda eu imagino eu acho moneda fantástico porque eu adoro a privacidade apesar que não gosto muito de cripto porque a cripto é muito evasivo não é cripto não expõe-me muito e monero monero não eu estou o dinheiro vai e vem é fantástico para fazes tipo black roads onde compram várias coisas imagina não sou libertário mas acho compreendo a política de drogas em Portugal estúpida mas pronto para quem e não mas também se pensares também te protege no outro sentido ou seja se sores merchant e receitares pagamentos em bitcoin podes ter o azar de vender um produto inocentemente a um cliente que tem os seus fundos de procedências duvidosas e tu não tens culpa nenhuma disso e no monero isso também estás protegido nesse sentido ou seja podes aceitar pagamentos livremente sem nunca teres que preocupar da proveniência de monero certo certo eu sou eu acho que o Orlando não precisamos vender monero ele está vendido acho que sim eu gosto porque como já falei eu gosto de matchbox e o que é o technology do 4chan é é é é é é é monero 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 todo mundo acho que vocês têm mais alguma pergunta para o Orlando são todos escurecidos porque é que as criptomoedas não prestam para nada vai vender a seguir exato não pode ser uma outra provocação por favor provoca provoca isto é eu aqui vou dizer o nome é é um espaço especial do podcast que eu vou reputar para mim mas dedico ao senhor Tiago e gostava de perguntar a todos os presentes onde é que vem Cardano daqui a 5 anos pá eu vou dizer mais alto do que está agora provavelmente estás a falar em preço em tecnologia exato e tu falar em tipo de Minipotension Minipotension vai continuar altíssimo infinito infinito alta infinita se vai continuar altíssimo se eles realmente comecem a entregar alguma coisa é pá o Cardano é aqueles gajos que prometem 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 e não fazem nada portanto acho que vai continuar assim pode pedir um multifaculho já tem uma Dex né Ok quando acabaram este episódio e podem dizer Deus Tiago Deus Tiago Deus Tiago aqui ainda não acabou eu vou dizer eu vou dizer mas quando chegamos ao fim Orlando uma pergunta hipotética amanhã acabaram acabaram os dólares e os euros qual é a criptomoeda que tu vais adaptar certamente não é mas agora falando a sério adaptar como assim com método de pagamento sim 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 não é uma criptomoeda favorita tipo tens de escolher uma tens de escolher uma só podes usar uma criptomoeda nos próximos 10 anos esquece os euros e os dólares Shiba não meu graças não meu não não está aqui apiado se eu falo a sério não sei está bem XRP eu vou dizer vai pensar que ele ia dizer o que? eu quero dizer uma olheira mas uma olheira é bem um pouco estressante humm bem vida à vida do Kiko por isso é que o Kiko é com o boneco tu vê a fumaça siga rimboda com umas olheiras pá uma olheira sei lá imagina eu quero dizer pelo meme Rose ou Oasis para fazer aquele pequeno aquele pequeno troll ou X também para a casa do culto mas que calhar digo não sei vou dizer se tu fazeres o STC é bem é bem é bem é bem sabe 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 perfeitamente tem utilidade lá está tem utilidade já de ser descentralizado eu estou para acabar este episódio há 10 minutos mas ainda tenho mais uma pergunta estava mas quer dizer quando é que foi o teu episódio aí? primeira vez gastaste cripto em alguma coisa se é que já gastaste cripto em alguma coisa gastar dinheiro como assim? eu fiz ou seja gastar bitcoin pegar em bitcoin ou noutra moeda qualquer pode ser o STC e gastaste em uma coisa física ou droga a droga ele se querer não quer dizer é um pessoal pode se querer até podes dizer ninguém sabe o único que eu fiz com o short eu mandei a ver um livro do IBFT o IBFT é um instituto dos países baixos de direito fiscal e mandei a ver um livro de conceito de rendimento multidisciplinar olha fizeste uma coisa muito boa com o ADA viste valeu a pena o ADA saiu para alguma coisa contra as inteligentes e livro fiscal ok? um bocado olha Orlando obrigado por ter estado cá connosco foi uma conversa fixe obrigado sempre vão ter novas perspetivas sobre as coisas e pá queres deixar algum contato para alguma coisa se alguém quiser contactar para te chatear vão vão ao grupo do Café Crypto digam que não paguem impostos e o preço que não pagamos impostos ok pronto vão ao nosso grupo e digam só que não pagam impostos e o preço do nada que não pagam impostos que não pagam impostos específicamente que não pagam impostos ok é tipo a mensagem do Batman ok já sabem como chamar o Orlando os chamariz do Tiago atenção ok mais uma vez obrigado pá pessoal obrigado por nos ouvirem mais uma mais uma semana voltamos a falar para a semana na verdade e adeus Tiago adeus Tiago adeus Tiago grande abraço grande abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana